Violência doméstica, uma mulher de 31 anos, ela foi morta pelo companheiro na madrugada da véspera de Natal em Sabinópolis. Segundo a polícia militar, a ação criminosa foi registrada em uma casa no bairro Operários. É o Miguel Brás que chega pra contar. É Miguel, vou te contar um negócio, rapaz. O pessoal tá em casa lá, pegando aqui o restinho da ceia que sobrou ontem. E esse balanje geral trazendo esse noticiário ruinzinho aí de... Pleno Natal, né Miguel? Pois é, Nicometes, como você disse na participação anterior, as pessoas perderam o amor, infelizmente, né? Nessa época tão festiva que tem que se comemorar, infelizmente algumas famílias lamentando o ocorrido. Pois bem, foi Josiane de Carvalho, de 31 anos, que foi morta na cidade de Sabinópolis. De acordo com a ocorrência, uma testemunha disse que o casal estava na casa dela horas antes do crime. Porém, algumas horas depois, o suspeito, de 35 anos, voltou à residência da pessoa, pedindo socorro para Josiane. Depois disso, o homem fugiu. A mulher foi encontrada morta com três perfurações no peito, perfurações provocadas por facadas. A polícia militar esteve no local, isolou a área para o trabalho de perícia e o corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Goiães. E quem vai trazer outros detalhes sobre a prisão do homem é o sargento Fábio Soares. Vamos acompanhar. De imediato, as guarnições iniciaram o rastreamento e, através de várias diligências, conseguimos prender o autor, que ele tem várias passagens pela polícia de homicídio tentado, ameaça, uso e consumo de droga. E ele é bastante reincidente por crimes aqui na cidade. E, dessa vez, ele cometeu o crime de homicídio. Mas a polícia militar, de imediato, tomou as decisões, fez o cerco e continuou com a diligência até efetuar a prisão dele. E foi feita juntamente com a arma branca que estava de posse dele e foi apreendida e o autor preso em flagrante delito. Já foi conduzido à delegacia e encontra-se preso na cadeia de Goiães. Pois bem, Nicomedes, a arma utilizada no crime também foi apreendida. Agora a polícia trabalha para descobrir qual foi a motivação da morte de Josiane de Carvalho na cidade de Sabinópolis. Eu volto com você. É uma tristeza, né, Miguel? Ainda bem que a polícia foi rápida, conseguiu responder, dar pronta resposta a esse crime. Mas, em pleno Natal, fica aqui a pensar, né? E como você relatou, que está na ocorrência, A pessoa ainda corre e fala, pede socorro lá, que a pessoa está com três perfurações no peito, provocada por ele mesmo, né? Golpeando com a facada. Aí correu, pede socorro, a gente não entende bem essas coisas. Como o policial disse ali, né? Vai apurar para ver as circunstâncias do que se trata, mas tudo indica ser aí um homicídio com a qualificadora de feminicídio, né? Por tratar-se dessa ambiência familiar. Obrigado, viu? Ô, Miguel, nem te desejei Feliz Natal. Você me desculpa, meu filho, mas eu deixei mais para frente. Mas Gisele me cumprimentou ali, eu vou cumprimentar vocês agora. Então, Feliz Natal, viu, meu filho? Mas, a parte do noticiário ruim aí, que Deus possa te abençoar. Boas festas, cuide da gargantinha aí, que você está comigo firme aqui.